E ela pediu pra mim pra dar, e eu falei do peito do dia, porque ela jogou com a marinha de sapato, e só na live de dia Sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da navia, conquistando o Brasil Sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da navia, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha Sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha Pento seguir, deixa aí, rapaz, isso aqui vai virar fé Vou fazer uma camisa e colocar assim, ó, só uma linguadinha bem na frente Pablo Venção adora Diz aí, tá de estronda, diz aí, tá de estronda E ela pediu pra me botar, e eu falei do peito do dia, porque ela jogou com a marinha de sapato Chega aí, tá de estronda Conquistando o Brasil Vai novinha Chias das 600 E ela pediu pra mim pra dar E eu falei Tu fez nada de repente Eu não vou aparentar Vai só Só a linguadinha Vai, vai Só a linguadinha Só a linguadinha A prevenção para a Vip Só a linguadinha E aí, madrão Joga pra cima, legal Estroma, live music Alô, Lucas Cusupare, Domcaro, Maruco, Doc Science Cadê com lances Ai, o Almeida e Silva, consultoria Alô, Lucas Nascimento Cadê com lances Essa aqui é pra ele perto do poço, presidente Ei, feijão Ai, pegue o rei do iPhone, aloqueses e extras Música nova Esse é o novo hit que vai tá na sua cabeça Esse é o novo hit que vai tá na sua cabeça Eita Eita Cadê o CDF? Ô, Lucas Nascimento Vai, 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 vai Tá ligado seu vez, modal Seu sué, seu vez Seu sué, seu, 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 Vai, 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 vai Como é que é meu deus? Três, um, dois, três , tremedo essa bunda Esse era o novo Rukt que vai danar sua cabeça O novo Rukt que rata tosse Vê, 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 vê Desce ralando a raleta, desce ralando a raleta Ah, banda do momento, atualiza o P-Drive, doidinho Tá descendo, vai, 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 vai Desce ralando a raleta Desce ralando a raleta, ralando a raleta Desce ralando a raleta, deixa aí, deixa aí Ei, Laércio, escoca aí, porra Laércio do paredão Tá ligado não, é? Se liga aí Esse é o novo hit que vai dar Esse é o novo hit que vai dar na sua cabeça Eita, 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 eita Desce ralando a raleta, desce ralando a raleta 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 Doce rato da rata Doce rato Soca pra cima, né? Prova mais de music E o elezor Do retirar Um setembro, um fenómeno Doce mil setembro, uau Marcos, eu parei pra um cara e uma mil confecções Rato CDS Conquistando o Brasil Ai, pede o rei do iPhone Alorrece sinestras Tiago Cheguenzo, o fenómeno Júlio Carretinha, o papazinho Lá com o zé do Paulinho Marcos, ozano, o print box Rato CDS Conquistando o Brasil Chão do céu Ainda de uma igreja de quadro Ai, no fim, novas, o loila Chão pra ele, os celulares, a luz E a goncela, o gelin Aplica os filmes da Suprema Tângua, o sino e o céu Pabllo Gonçalves Ai, até que o rei do iPhone Pabllo Gonçalves O ato, o biso depois que ela mamou E a ratos que vieram Conquistando o Brasil Pabllo Gonçalves O ponte inteiro O ponte inteiro O ponte inteiro Vim, aê, o ponte inteiro Aê, o ponte inteiro Pabllo Gonçalves Vai, negão Amei, aê, o ponte inteiro Amei, aê, o ponte inteiro Mas voltarei lá pra mamar Pabllo Gonçalves Tira a voz do peito Pabllo Gonçalves Boca de perro Pabllo Gonçalves O ponte inteiro Pabllo Gonçalves Pabllo Gonçalves Pabllo Gonçalves Tira o amor Tira o amor Tira o amor Rato CBS Conquistando o Brasil Joga a pé em cima do paredão Marcos do Paredão, Caruário Comerçóis Marcos do Pouso, presidente Caio, Altenar e Silva, Tão Superino Júlio Carretinha, papai, chegou Eu disse, eu tô imaginando Ele é essa do paredão Tô imaginando Tô imaginando Tô imaginando Conquistando o Brasil É agora, é agora, é agora Eu disse, eu tô imaginando A pira que é branco A pira que é branco Você tá olhando, a pira que é branco A pira que é branco Vai, vai, vai Vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Conquistando o Brasil Joga céu A da Tua Negreira de Código E aí, Luque Mota Zanoyla Janta L Celulares Alô Zé E aí, Luque Mota Zanoyla Aplique Filmes da Suprema Alô, Vitor Castro Gostando o Brasil Vai mulher, fica tranquila E se corra, furra, furra E se rato, eu pego, fome, essa copa só tem gato Ela malha todo dia, a pepina só limpar Hoje jogando na onda do lão Hoje jogando na onda da bala Empinarraba, e saca-raba Rato Silvié Conquistando o Brasil Vai, vai, vai Alô, Júnior Júnior das fãs Quem é isso, Júnior? Vai, vai, vai Empinarraba, e saca-raba, e pina-raba Fortela Grill A melhor da vida rosa Também é um estilo céu Pabllo, versão, farra, vip Como é que é? Vai mulher, fica tranquila Que se corra, turra É sempre Felipe, ostentação Alô, Felipe A malha todo dia, a pepina é salida Hoje jogando na onda do lão Hoje jogando na onda da bala Empinarraba, e saca-raba Ele e céu na varão Amazil É no céu Epinarraba, e saca-raba Epinarraba, e saca-raba Epinarraba Como é que é? Como é que é? Vai mulher, fica tranquila Que se corra Essa é a troca do Val Essa troca só tem dois Ela malha todo dia Prepe na salida A se jogando na onda do lão 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 Jogar pra cima que eu já fui Família dos lados Tem que respeitar essa família Repicação, divulgação Jogar pra cima Ai, pega o rei do iPhone É hoje que eu bagunço esse cabelo É hoje que eu bagunço esse cabelo É hoje que eu bagunço esse cabelo Marcos do Paredão É hoje que eu vou Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil É hoje que eu bagunço esse cabelo É hoje que eu bagunço esse cabelo É hoje que eu bagunço esse cabelo Comquistando o Brasil Cintura, 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 cintura Valeu, valeu Se empurra, se empurra Se empurra, se empurra Se empurra, se empurra Joga pra cima, Canjabui Respeite o KS, Dodinho Tali no serviço, olha Alô, Felipe Corredor Teto do poço, presidente Se empurra, se empurra Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Em capa de revista Esponja Em um emissão Cadê ele? O rei da pá, da pá, da pá Ela tá, Alisson Primeira opção, autolavagem Bola de ouro, ponto info Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro Bota a mão no paredão 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 Vão bota, vão bota Bota, vão bota Vou botar, vão bota o 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